Salário mínimo com reajuste acima da inflação. Segundo o Projeto de Lei do Orçamento para 2025, o salário mínimo deve passar de R$ 1.412 para R$ 1.509, um aumento de 6,87% ou R$ 97. O orçamento federal para o próximo ano é de R$ 5,870 bilhões, com a meta de resultado primário zero, ou seja, a diferença entre receitas e despesas deve ser neutra. Nós vamos perseguir essa meta de equilibrar o orçamento do país de agora até o fim do mandato do presidente Lula, que é quando a gente está aqui. Então não tenham dúvida disso, vamos seguir perseguindo a nossa meta. No ano passado ninguém acreditava que esse ano a gente chegaria no equilíbrio fiscal, e estamos chegando. Então veja, o esforço para o ano que vem é um esforço parecido, que depende menos, segue dependendo menos, de aprovações de novas medidas no Congresso. Então eu te diria assim, o Focus tem mostrado isso, o Focus de agora tem PIB crescendo, na margem mais está crescendo, e tem redução de déficit fiscal. É isso que nós estamos vendo no Focus, por exemplo. No longo prazo, a gente precisa de tempo, primeiro para construir soluções, tanto as soluções de isenção de imposto de renda, quanto soluções de revisão de gasto, mas elas precisam ser feitas à luz do compromisso do presidente, do ministro Haddad, da ministra Simone, de cumprimento do arcabouço. O projeto enviado ao Congresso Nacional estima um aumento real de receitas de 5,78%, sem relação com o aumento da carga tributária. Ainda nós estamos naquele processo de recuperação da base fiscal em relação a períodos anteriores. Então, em 2022, por exemplo, a carga tributária é muito superior à carga tributária que está prevista, a carga de receitas que está prevista para o exercício 2025. É muito importante lembrar isso, não passa uma falsa impressão de que está ocorrendo uma expansão da carga tributária em relação à economia, o que não corresponde à realidade. Nós ainda estamos naquele processo de recuperar aquelas renúncias que foram feitas de forma não compensada no ano de 2022. A peça orçamentária prevê o cumprimento dos pisos da saúde, educação e investimentos. Na área da saúde, os recursos devem ser de R$ 227,8 bilhões, um aumento de 6,4% em relação a 2024. Para a educação, devem ser destinados R$ 113,6 bilhões, aumento de 4,8% comparado a 2024. Já os investimentos devem somar R$ 74,3 bilhões, com um crescimento de 8,5% em relação a este ano. O projeto de orçamento também mantém destaque para agendas voltadas a mulheres, crianças e adolescentes, igualdade racial, povos indígenas e questões ambientais. Nesse ponto, estão previstos R$ 444 bilhões para ações transversais e multissetoriais. O projeto de lei para o orçamento de 2025 também prevê a realização de novos concursos públicos. Dois bilhões de reais estão reservados para este fim. Agora, a proposta será debatida por deputados e senadores que têm até dezembro para aprovar o documento final.